Esse é o caos que te cativou Agora podemos jogar Vamos não me deixe na mão Ou morrerá então A vida é um canavó Os jogos são diversas, eu sei Mas tá tudo bem, só tem de uma vez então Ah, mas por que brincar? Seja o cor, todos vão sofrer E do fim morrer Porque se entristecer Ser o maior não é o final Deixa o caos te dominar Sei que você vai gostar Venha, vamos começar, os dados vão rolar Eu posso fazer qualquer coisa Sei que parece ser uma experiência má Mas nos garantir No final você envolver Então se junte a minha sal É uma canela e não tem fim No final livre será Ali E vão adorar E vão adorar Que tal uma mágica É de ventre do mar É de ventre do mar Diga sua vida Tchau Já viu foi muito mal Não quer mesmo vencer Tu quer pagar pra ver Quando então perceber Estarão mortos Corta as pesquisas e roubem Ei, assim que vai ser Ei, assim que vai ser Ei, assim que vai ser Vamos, não me faça esperar Eu! É um caos Que cativar Ah! Livre da atrocidade Estava preso em minha liberdade Restas como uma verdade Sinto um palhaço da cidade Ah! Agora entendo as estranhas Vacando pelo espaço infinito Procurando um amigo Que possa jogar com mim Dentro de você finalmente Estão todos os cheios Os erros da idade Os que tal hoje É a emergência Não se junte a mim Essa batalha no fim No final o livro será Amém Sei que parece ser uma experiência Mas vou se garantir No final vocês vão gostar Por tanto tempo Não sinto tanta diversão O mundo volta a girar Então Vamos se animar Que tal uma mágica Escolha uma carta É divertido Não precisa chorar Jeff vai ajudar Gosta a pena sofrer Que o mundo gire É assim que vai ser É matar ou morrer Diga sua vida De onde é que eu Foi muito mal Tu quer mesmo vencer Tu quer guardar pra ver Quando então perceber Que história morta Deixa o que o jogo acabou Já temos um vencedor Agora provem sua força Só tu vai chorar Não precisa chorar